Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seus pensamentos estão um pouco confusos e isso está desacelerando. Você precisa de uma atmosfera calma mais do que nunca. Você também precisa de movimento e seria uma boa ideia praticar um esporte de resistência para estabilizar seus níveis de energia, humor. Suas paredes internas estão em ruínas hoje. Você vai ter maior satisfação em suas relações com as pessoas próximas a você. Amor Atmosfera ao redor de sua vida amorosa e de paixão. Não tenha pressa em tomar decisões que possam lhe comprometer em longo prazo. Você precisa saber mais sobre as coisas antes de se descer. Dinheiro Não conte seus planos para outras pessoas. Pense principalmente nas prioridades de hoje, passo a passo. Trabalho Saia com amigos e divirta-se mais para esquecer as preocupações profissionais. Você precisa relaxar. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã. Tchau.